Você tem um pet aí na sua casa que de vez em quando aparece com o olhinho meio inchado, inflamado? Ou que você tem mais de um bichinho e eles brigaram entre si e aí ficou com o olhinho meio machucado? Você não sabe o que fazer, ele fica remelando, fica inchado? Então é com você que eu quero falar! Eu sou a Michelle de Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal! Gente, como muitos de vocês que me acompanham sabem que eu sou apaixonada por bichinhos e eu cuido de muitos na rua e muitas vezes quando eu levo no veterinário, eles me passam alguma receita e eu utilizo e vendo que aquilo vai dar efeito, claro, eu passo pra vocês a dica! E pros meus cachorros e pros outros da rua funciona muito bem, tá? Se o seu... Se o seu cachorrinho tiver com o olhinho inchado, brigou com o outro dentro de casa, ou ele bateu em algum lugar, ou ele mesmo coçando se machucou, eu vou dar uma dica pra vocês que é tira e queda e vocês vão ficar apaixonados por essa pomada! Essa pomada aqui, gente, eu vou colocar aqui na tela passando, o nome dela é Keravit! Ela é uma pomada oftalmológica antibiótica e anti-inflamatória, gente! Indicada nas infecções oculares bacterianas como irritação, inflamação ou edema! O modo de aplicação é muito fácil, você vai aplicar uma fina camada na borda palpebral, ou seja, naquelas bordinhas em volta do olho. Se pegar dentro, não tem nenhum problema, gente! Duas vezes por dia! Na bula tá escrito pra você aplicar de três a quatro vezes por dia, mas não é necessário porque ela não sai, tá? Então você pode colocar de manhã e depois à noite e ela não vai sair! A fórmula dela é muito especial e permite que o medicamento não seja diluído nem arrastado pela secreção lacrimal. Então é muito, mil vezes mais eficaz do que um colírio, gente! Sem contar que é antibiótica e anti-inflamatória, então assim ela vai resolver todos os problemas do seu bichinho. É um medicamento um pouquinho difícil de achar, não é tão baratinho. E por isso, claro, eu já vim trazer pra vocês aqui com um link, tem um link na descrição. E aí se você clicar nesse link, você já vai comprar com 20% de desconto. Então corre que o estoque acaba rápido! Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!